Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, bitcoins, memecoins, altcoins, inteligência artificial e todo o mercado de criptomoedas. Estamos em dias difíceis, bitcoin a 27.716 dólares, uma queda de 0,99%, ethereum volta para os 1.840 dólares. Mercado na sua maioria negativo e a gente tem trabalhado notícias, problemas, expectativas e muitas coisas acontecendo nesse mercado. Eu sou o Rao Maro, se você gosta desse conteúdo já deixa um like e já torne-se inscrito aqui do canal. 60% de vocês que assistem os meus vídeos todos os dias não são inscritos do canal, aproveitem e tornem-se inscritos do canal e ajudem no engajamento da plataforma. A gente tem o bitcoin brigando nessa faixa de preço entre os 27.714 dólares e os 27.600 dólares, que é o preço que você encontra ele na Binance nesse momento. Nós temos o índice de medo e ganância voltando para a posição neutra meus amigos. Ele voltou direto para a posição 50, está no 51 nesse momento, para você ver que o mercado começa a ter medo novamente, começa a olhar para o preço de forma negativa e das grandes notícias que tem acontecido no mercado. Se você olha para esse mapa de calor aqui, você vê que a maioria do mercado está negativo. Nós temos o dólar voltando a subir para 5 dólares e 2 centavos. A bolsa do Brasil também subiu, mas bem com pouca expressão. O S&P 500 também tentou subir, não conseguiu, fechou num 2G e a bolsa de tecnologia da Nasdaq hoje já volta a cair. Será que é o fim da alta da bolsa de tecnologia da Nasdaq? Enquanto o ouro faz um pivô de alta em busca de novos topos, o ouro pode explodir na alta. A gente vai ver aí a maior alta histórica do ouro. Um momento como esse, é bom você pensar em fazer um short em uma criptomoeda chamada Pax lá mais lá na frente, mas a gente vai conversar sobre isso. Notícias que me chamaram a atenção é que os mineradores estão lucrando bastante e isso aumenta a pressão vendedora em cima do Bitcoin. Sempre que os mineradores estão com lucro lá em cima, eles começam a vender as suas criptomoedas. Sim, isso entra a esse conflito de preços. Os mineradores ajudam o preço a subir e também ajudam o preço a cair com as suas grandes vendas. A gente teve aqui, ouro sobre o Bitcoin, esse pode ser o caso em meio à repressão regulatória dos Estados Unidos. O que acontece é que os americanos estão tirando o dinheiro dos bancos, causando um colapso financeiro muito grande nos Estados Unidos. E isso é fato. Esse colapso financeiro dos bancos estão fazendo com que os investidores comprem ouro e comprem outras coisas que eles acham interessante. Mas não estão deixando o dinheiro nos bancos, porque os bancos não têm dinheiro para pagar os investidores. O que é muito interessante. O dinheiro está acabando indo para o ouro, mas não indo para o Bitcoin, porque o Bitcoin começa a acompanhar a bolsa de tecnologia danada que o S&P. E teve também o grande problema da Binance das retiradas que citou o congestionamento, mas ela mesmo que bloqueou as retiradas dos usuários. E isso fez com que o pânico do mercado se estendesse e os usuários, em vez de tentar tirar o Bitcoin, vendia os seus Bitcoins na plataforma, pegava dólar e sacava, que era mais rápido. E não tinha problema. Então a gente tem que ficar de olho quanto a isso, porque o mercado está muito complexo. Outra notícia que me chama a atenção foi sobre o pânico de fluxo massivo, que era o que a gente estava falando. Aqui a notícia cita que isso é infundado e não tem problema, que era para acontecer. Mas na verdade o mercado está com medo pessoal, liquidação de 120 milhões atinge mercado de criptomoedas, enquanto a loucura da moeda meme se acalma. Isso mesmo. A gente vê aí um problema que eu falo bastante sobre isso, que as criptomoedas meme coins que não tem utilidade nenhuma, elas só pegam o dinheiro. E distribuem pessoal, o que acontece é que as meme coins, elas te fazem ganhar dinheiro no primeiro momento, mas eu acho que a longo prazo isso não se sustenta por causa da usabilidade. E acaba também fazendo com que o preço das criptomoedas seja muito diluído. Hoje nós já temos 23.990 criptomoedas. O dinheiro é diluído nessas 23.990 criptomoedas. Em vez de ser centralizado nas melhores criptomoedas, nos grandes projetos. Hoje você vê Dogecoin na oitava posição do ranking das melhores criptomoedas do mundo, Shiba Inu. Você acaba vendo outras criptomoedas que não servem para nada, como a Pepcoin e outros ecossistemas que não vai te agregar valor nenhum, tá pessoal? Pepcoin, entre outras coisas. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso no futuro, como que vai ser se as regulamentações vão acabar com isso. A gente tem aí o preço nas últimas 24 horas da Bitcoin SV e BSV subindo 32%. A gente tem o preço da LDAO subindo 9%, acaba subindo 8%, Bitcoin Cash subindo 8%, a cheque voltando a subir 4.25%. A gente tem algumas moedas, BitTorrent voltou para a casa dos 60%. E aqui a criptomoeda que eu falei com vocês, que uma hora dá para shortar ela, é a PaxCode. E quando essa recessão acabar, que o ouro entrar no modo vendedor, vale a pena arriscar um short em algum momento nela, tá pessoal? Subiu muito nos últimos dias, vamos ver se ela volta lá para os 1.500 dólares. Dito isso, meus amigos, nós temos o Bitcoin fazendo aí um possível pivô de baixa no semanal. Esse pivô de baixa pode pegar patamares mais baixos e vir buscar a média móvel de 8 períodos. É o que parece que vai acontecer, ó. Nós vamos perder esse fundo aqui, que ele vem marcando. Tá com cara que a gente vai perder os 26 mil. Ele vem marcando como sempre. Depois de perder os 26 mil, a gente vai vir testar aqui essa região de médias móveis, que é o 24.600. E se perder esses 24.600, ainda tem a linha de tendência de baixa aqui. A linha de tendência de alta, perdão, que está aqui situada nessa região. Vou até ajustar ela com esses fundos aqui. E se isso acontecer, perder, a gente ainda tem o padrão de alargamento lá embaixo. Então tem muito suporte aí para a gente brincar no semanal. No diário, aí você tem que pensar um pouco diferente. Aqui nós temos um padrão, tá? Esse padrão é de ombro, cabeça a ombro. Ficou bem desenhado aqui, ó. Ficou aqui, ó. Bem desenhadinho, ó. Ombro, cabeça a ombro, vai entregar provavelmente o tamanho dessa cabeça aqui, ó, para baixo. A gente tem que analisar que essa cabeça aqui pode vir jogar o preço nesse padrão aqui, que é o rompimento que a gente está tendo lá perto dos... Lá perto dos 24 mil... 23 mil e 800 dólares, por aí. Então vamos ver como vai ser o comportamento do mercado. Deixa eu traçar uma linha certinha aqui. Fica bonitinho, pessoal. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do mercado. Em relação a isso, o preço pode vir a cair bastante, tá? Fala pra cá agora, ó. O preço pode vir a cair bastante aqui quando perder essa região dos 24 mil e... 27 mil, perder os 27 mil aqui, ele pode startar um preço que pode jogar ele nos 23 mil e 100. Nesse ombro, cabeça a ombro do diário, padrão fortíssimo de reversão, tá? É um padrão aí brutal que pode jogar o preço lá pra baixo e aí a gente começa toda a nossa tendência de baixa novamente. Espero que o preço bata lá nos 10, 12 mil dólares. Aí eu vendo tudo que eu tenho, começo a comprar tudo de Bitcoin e tento ganhar muita grana nesse mercado. Então muito cuidado que o mercado vai ficar muito difícil. Eu sou o Romaro, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.